Ricardo pode estar com os dias contados na Visa Cash App, Hyundai desiste da F1 e prefere o EC, Ferrari com problema no chassi e Red Bull pode ter dado um miguezinho no teste privado que fez esses dias, vamos falar sobre tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, pois bem, vamos às principais notícias neste início de quarta-feira, começando com a Visa Cash App, isso porque Real Multimarco deu uma afirmação bem curiosa, bem interessante, você confere todos os links, todas as fontes na descrição, eu não crio as notícias e é basicamente o seguinte, os acionistas do grupo Red Bull, da Visa Cash App, etc, estariam pressionando a equipe a colocar jovens pilotos, já que o assento da Visa Cash App é um assento para treinar pilotos, para desenvolver jovens pilotos, ou seja, aquilo que a equipe sempre foi, independentemente do nome, né, ela sempre foi para gerar novos talentos para a Red Bull. Com isso, está tendo uma pressãozinha para que Liam Lawson seja o escolhido para 2025 em diante e quem rodaria nessa situação seria o Daniel Ricardo, já que o Tsunoda, eu ia falar o Stroll, o Tsunoda está garantido para o ano que vem. O Liam Lawson, inclusive, já estaria insatisfeito nos bastidores, tem notícia correndo disso aí já há alguns meses e que ele estaria até mesmo buscando uma vaga na Audi, aquela vaguinha que está faltando na Sauber Audi, porque a Red Bull teria prometido para ele um assento para o ano que vem, só que até o momento esse assento não chegou, até o momento você tem uma possibilidade real de ter Daniel Ricardo Ricciardo na Visa Cash App. Enquanto o Pérez renovou na Red Bull, a ideia inicial da Red Bull, de acordo com o próprio Remit Marco também na matéria, a ideia inicial era o Daniel Ricardo tendo uma boa performance ir para a Red Bull, então eles chutariam o Pérez e aí o Liam Lawson entrava no lugar do Ricardo na Vicarb. Como o Pérez renovou e o Ricardo tem tido altos e baixos, tem sido um piloto inconstante, existe agora essa possibilidade do Liam Lawson ficar no lugar do Ricardo e eu tenho visto que, de uma forma geral, o público busca mesmo essa substituição e o Ricardo estaria fazendo hora extra na Fórmula 1. Então vamos ver o que acontece, eu concordo que seria bom colocar o Lawson, o Ricardo já tem um tempo que eu falo que ele está estagnado, é um piloto que não tem capacidade adaptativa, é um piloto que está mais pelo carisma e pelo que ele fez há alguns anos do que propriamente pela performance pura de hoje em dia, então claramente o Ricardo se torna um candidato a não estar mais na categoria e eu não duvido que seja o fim da carreira dele na Fórmula 1, porque você está vendo que está difícil para os pilotos conseguirem lugar, né? Vaga está um tanto quanto difícil, mas vamos ver o que acontece nos próximos dias. Vamos falar sobre Hyundai agora, você deve se lembrar que há muito tempo trouxemos uma notícia da Hyundai estar planejando uma entrada na Fórmula 1. Pois bem, aqui de acordo com a matéria ela desistiu dessa entrada e vai focar totalmente no Mundial de Endurance, tanto no EC quanto na INSA, inclusive no EC já estão fazendo todo o preparativo, deve ter um chassi da Lara ou Horeca, deve entrar na categoria de hipercarros e também vão colocar a divisão de luxo Genesis para correr no INSA, então seria Hyundai NUEC e a Genesis no INSA, que também é a categoria de turismo só que dos Estados Unidos. A Genesis também deve lançar uma nova submarca de desempenho chamada Magma em 2025 e o programa de automobilismo pode ajudar nesse processo e mesmo com o desinteresse da marca Hyundai no novo regulamento para 2029, decidiram ainda assim entrar nos hipercarros do WEC. Então você tem uma clara mudança de foco da Hyundai, o que mostra também como a Fórmula 1 atrai ou deixa de atrair as empresas, né? Você teve um regulamento de motores feito para atrair a Volkswagen que vai entrar com a Audi, só que a Renault mesmo já está querendo sair porque ela vê que não tem condições, a Honda até que voltou e tal, mas a Fórmula 1 continua com esses embargos, não aceitando novas equipes enquanto o WEC está abraçando todo mundo, se você fizer a vaquinha aí dos inscritos do ressaca para botar um carro, eles vão botar, os caras estão aceitando todo mundo e a Fórmula 1 não. Então é legal ver o WEC crescendo, tendo cada vez mais espaço, né? Passou por um período período ali onde tava muita gente saindo e agora tá ao contrário, muita gente querendo participar do WEC, isso é muito legal, é um campeonato que eu gosto bastante. Agora vamos passar para a Ferrari. Bom, como bem sabemos, a Ferrari tem atualizado seu carro, mas não tem dado tão certo assim e de acordo com a matéria tem um problema que parece crônico, então não seria resolvido em 2024. Bom, pelo que está sendo dito, a McLaren conseguiu um pacote de total seis décimos de ganho, isso mais uma vez dizendo, total, não é somente o último pacote, ela ganhou cerca de seis décimos do início do ano para cá, enquanto a Ferrari teria conseguido aí mais ou menos uns três décimos e meio, então é meio do caminho em relação a McLaren e nós vemos como isso tem afetado a performance direta. O maior problema da Ferrari, de acordo com a matéria, ele está no desempenho de classificação, onde eles já ficam um pouco para trás e isso obviamente impacta o cenário da corrida e eles têm ficado para trás no programa de desenvolvimento. Só que o principal é que aparentemente em Maranello estão já revisando o chassi para o carro de 2025, indicando que sim, o problema pode ser estrutural, algo crônico, algo que você não conseguiria injetar recursos para desenvolver em 2024 sem afetar o teto orçamentário, então a Ferrari pode ter achado um problema que é incorrigível, vamos assim dizer. Se for esse mesmo o problema, então isso explica o porquê das atualizações não terem esse efeito todo esperado, por mais que tenham ganhado aí cerca de três décimos e meio. A questão mesmo é esperar para ver, a Ferrari vai conseguir manter o fôlego, ela começou o ano indo bem e agora está caindo, depois da vitória em Mônaco parece que foi só ladeira abaixo né, enquanto McLaren e Mercedes justamente de Mônaco em diante, na verdade a McLaren já um pouquinho antes né, vem crescendo e a Ferrari vem perdendo espaço, isso é bom para a própria Red Bull que não perde tanto ponto assim nos construtores devido a falta do Pérez está brigando lá em cima. Mas é isso, vamos ver se a Ferrari consegue resolver esse problema. Por último, mas não menos importante, nós temos aqui um assunto que é um tanto quanto, não vou dizer delicado, mas tem os seus nuances. Como bem sabemos a Red Bull fez um teste com o carro de 2022 esses dias e foi público e notório que o objetivo era identificar problemas para poder fazer justamente fazer a correlação com o carro de 2024, ver o que eles podem melhorar no carro de 2024. Lembrando que testes com carros de dois anos para trás são permitidos, as equipes podem fazer tranquilamente. Só que a Ferrari levantou uma questão aí, a regra em si desse de você poder fazer o teste com os carros de dois anos para trás é para você primordialmente treinar jovens pilotos, como por exemplo a Mercedes tem feito com Antonelli que está botando ele para correr toda hora lá com o carro antigo. E não necessariamente para você estar desenvolvendo o carro. Então a Ferrari está na bronca com isso e está pedindo para a FIA dar uma revisada nisso tudo porque não é correto você fazer esse desenvolvimento paralelo junto à temporada. É como se a Red Bull estivesse se aproveitando de uma brecha do regulamento para justamente desenvolver o seu carro. E a própria Ferrari admite, pela letra fria do regulamento, a Red Bull não está errada. Só que aí entra aquela coisa que para mim é uma das maiores imbecilidades da Fórmula 1 que se não me engano foi o Toto Wolff que falou isso lá para 2021 né, o espírito do regulamento né. Então você tem um espírito do regulamento que é para treinar jovens pilotos e não para ficar desenvolvendo o carro. Com certeza isso ainda vai virar algum embate nos bastidores porque a Red Bull pode se utilizar desses testes novamente assim como a própria Ferrari pode ser utilizado esses testes e aí eu acredito que vai ser o seguinte ou a FIA vai botar um limite vai falar olha se for para fazer isso então faça com os jovens pilotos caso contrário a gente vai começar a ver as principais equipes aí McLaren, Ferrari, Mercedes, Red Bull utilizando esses testes com mais frequência já que estamos falando do mesmo regulamento os carros de 2022 já são de efeito solo. Então vamos acompanhar para ver que que vai acontecer com esse digamos puxão de orelha da Ferrari em relação ao teste da Red Bull. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada e tem Paddock BR com as melhores camisetas 100% algodão não encolhem da Fórmula 1, bonitas estampas belíssimas, cupom Ressaca F1 para desconto e frete grátis e tem a Instant Gaming com os melhores jogos, gift cards por preços bem acessíveis você adquire pelo link aí embaixo também além de links da Amazon. Um grande abraço, valeu e falou!